Tente mudar, cabeça pra cima Olá, com vocês já no ar, mais um programa cabeça pra cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv e lembrando a benção que é a internet porque ela expande a nossa cobertura e pela internet você pode nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo usando o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone a Boas Novas, ela pode estar aí pertinho de você, onde você estiver muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e também pelo seu feedback nós ficamos muito felizes de saber que temos abençoado a sua vida e agradecimento super especial a você que tem entendido o tamanho do nosso desafio de fazer uma televisão com princípios cristãos não é fácil, nem sempre as pessoas querem vincular ou aliar o seu nome a uma televisão que funciona assim e você entendendo isso você tem orado pela Boas Novas, você tem contribuído e tem feito toda a diferença que Deus possa manter acesa essa chama de divulgar o reino de Deus que é isso que você faz quando contribui aqui e saiba que nós também oramos por você pedindo ao Senhor que ele mantenha sempre a sua boa mão sobre a tua vida, da tua família, atendendo os desejos do teu coração a gente fala atendendo os desejos do teu coração segundo a vontade dele porque a gente sabe que é sempre a melhor coisa, não é mesmo? você sabe disso também que Deus abençoe você, obrigada pela sua companhia e obrigada pela sua contribuição é interessante porque na Bíblia ou pela Bíblia nós recebemos uma missão que ela nos foi outorgada pelo próprio Senhor Jesus e na palavra de Deus ela recebe o nome de a grande comissão e diz o seguinte pide por todo mundo e pregai o evangelho, as boas novas de Cristo a toda criatura no programa de hoje nós vamos conversar com jovens, com um grupo representante, aliás com pessoas representantes de um grupo que tem levado essa missão absolutamente ao pé da letra e nós queremos entender o que os jovens com uma missão vão fazer durante as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro em 2016 começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês esses abençoados do Senhor os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão acontecer pela primeira vez na América Latina em 2016 são uma grande oportunidade para deixar a palavra de Deus mais próxima do mundo esportivo as Olimpíadas do Rio de Janeiro vão reunir mais de 10 mil atletas de vários países em agosto do ano que vem para a disputa de 28 modalidades no evento que é considerado a maior festa do esporte mundial entre as inúmeras atividades que estão sendo organizadas por ministérios em todo o país temos o trabalho da Jocum Brasil o objetivo é evangelizar e atender as necessidades dos moradores da cidade serão abordados assuntos como tráfico de pessoas, exploração sexual, oração, cultura e distribuição de bíblias esse tipo de atividade visa a mobilizar atletas, organizações e igrejas cristãs a atuar nas suas comunidades apoiar o desenvolvimento de atividades de impacto em torno da palavra de Deus estimular a participação de jovens cristãos nas múltiplas atividades esportivas previstas para as competições aproveitando as oportunidades de trabalho que serão criadas e principalmente manter um contato diário com a palavra de Deus com turistas de todo o mundo pois é né, você está vendo aí o nosso informativo pelo informativo você já pode inclusive deduzir o seguinte por que a gente está falando nessa questão, nessas atividades que o pessoal da Jocum vai fazer nas Olimpíadas com tanto tempo de antecedência é porque vai embutido uma questão assim topa o desafio? vamos conhecê-lo, você vai entender o que vai ser feito e como isso vai ser feito e acredita, você faz parte dessa história para falar sobre esse projeto eu recebo aqui no estúdio o Davi Barreto ele que é missionário e também mobilizador da Jocum aqui no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada Davi foi muita alegria estar com vocês aqui você que tem trabalhado aí firme né Davi aqui com esses jovens sim, temos trabalhado aqui temos ido a um agir de Deus aqui no Rio de Janeiro tivemos um tempo muito bom na Copa do Mundo onde vem igrejas cristãos trabalhando conosco desenvolvendo, evangelizando na rua nas praças, nas comunidades nas fazelas do Rio de Janeiro então foi um tempo muito bom e Deus tem nos dado palavras de alegria de ânimo para fazer coisas maiores agora para as Olimpíadas esse é o nosso desafio isso aí, bacana a gente tem acompanhado um pouquinho aí o trabalho que vocês realizam aqui e realmente é muito amor ao Senhor muito amor ao Senhor desde já parabéns pelo trabalho que vocês realizam amém, obrigado quero apresentar para vocês também o Giliard Ferraz ele que é mobilizador nacional e internacional da Jocum muitíssimo obrigada também pela sua presença aqui prazer Celeste que bom que a gente pode estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus já está fazendo e a gente crê naquilo que Ele vai fazer ainda muitas pessoas estão vindo para cá o Brasil vai estar olhando para o Rio de Janeiro e o mundo vai estar olhando para cá e a gente sabe que nós podemos levar uma mensagem que pode mudar a vida de muitas pessoas e é por isso que a gente está aqui hoje para poder desafiar mais pessoas a se envolverem nesse projeto nesse movimento que é apresentar Jesus para todos é isso aí, né o Brasil o mundo inteiro olhando para o Brasil a gente sabe que já está olhando e infelizmente tem olhado para coisas tão deprimentes para coisas que a gente gostaria que jamais chamassem a atenção então a gente dá uma volta e buscar chamar a atenção para outros aspectos é muito legal quero já já entender a ação de vocês mas antes quero apresentar para vocês o Rick Góes o Rick ele é mobilizador da Jocum também mas ele é um mobilizador de artes obrigada também por estar aqui prazer todo meu Celeste pra gente é uma alegria porque já há alguns anos nós temos orado pelo Rio de Janeiro antes das ações entender aquilo que Deus ele de fato quer gerar aqui conosco como missão mas com toda a igreja que nós somos um corpo de Cristo aqui na cidade e o ano olímpico ele surgiu como esse espaço né pra vermos aí a manifestação de Deus nas ações através da vida de pessoas pra que o reino de Deus cresça aqui então a gente está muito feliz por esse bate-papo aqui hoje é um prazer enorme é a gente fica feliz né porque a nossa missão ela tem tudo a ver né divulgar Jesus falar do amor de Jesus a Boas Novas existe pra isso e quando a gente tem a oportunidade de falar sobre pessoas que estão envolvidas com esse tipo de trabalho também isso pra gente é a melhor coisa né são os melhores programas que a gente considera fazer né então muito bom realmente ter vocês aqui antes de começar a falar no trabalho a ser realizado nas Olimpíadas vamos falar da Jocum um pouquinho é o que que é a Jocum né as vezes a gente fala Jocum nem todo mundo é conhece a sigla jovens com uma missão é o que que é a Jocum e quem pode participar dela jovens com missão é uma agência missionária internacional internacional onde os seus missionários são voluntários onde um jovem Lauren Cunningham teve uma visão há mais de 50 anos onde ondas de jovens invadiu os continentes jovens de todos os lugares para todos os lugares pregando o evangelho levando o evangelho levando o seu amor manifestando a glória dele a graça dele para as nações então Jocum é você ver jovens de todos os lugares de todas as igrejas de todas as nações juntos proclamando o evangelho e vendo o nome do Senhor glorificado sendo glorificado isso é o nosso e o nosso lema é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido então Jocum é isso a gente conhece esse Deus somos gratos pelo que ele fez em nossas vidas e por essa gratidão e conhecer o caráter dele o amor dele e fazê-lo esse Deus conhecido para as nações até porque quando a gente conhece a Deus experimenta o amor dele nas nossas vidas não tem como a gente ficar com isso só para a gente é preciso falar tem que falar a gente precisa levá-lo para outras pessoas mostrar essa grande oportunidade que é mas olha só é uma organização missionária não é uma igreja não é uma denominação quer dizer ela envolve todas as denominações interdenominacionais interdenominacionais e a Jocum procura trabalhar respeitando a diferença doutrinária de cada igreja então a gente não não trabalha nenhuma doutrina a gente respeita as denominações que nos unem a Jesus e nós criamos na Bíblia como nossa regra de fé e a Jocum tem atuado em três áreas que são bem intensas e interessantes tem trabalhado na área de treinamento onde a gente procura capacitar o jovem de 18 a 100 anos a poder ser capacitado com ferramentas que o ajudem a compartilhar as boas novas de Cristo então em diversas áreas que ele precisar então nós temos várias escolas de treinamento como a ITED com a treinamento discipulado temos escolas de crianças em risco mas também temos escolas de jornalismo escolas de cinemas a Jocum ela tem uma universidade então todas as cursos que você faz hoje dentro da missão isso te te dá oportunidade de você ter uma graduação dentro e fora do país então nós temos pessoas atuando nas mais diferentes esferas da sociedade temos gente que saíram da Jocum por exemplo nos Estados Unidos e foram pra Hollywood fazer filmes e trazer princípios do reino de Deus pra esses filmes como também nós temos uma outra área de atuação que é a área de ação social ou misericórdia que nós chamamos aonde nós vamos até os países que são assolados por grandes catástrofes sejam elas de guerras ou naturais e nós levamos o alimento físico pras pessoas mas nós levamos também o pão do céu que é Jesus pra essas pessoas então atendendo a necessidade e evangelismo que é a terceira área que é onde tem um grupo de pessoas Jocum procura tá ali aqui no Brasil nós tivemos bastante mobilização na Copa do Mundo temos em grandes eventos como Rock in Rio tem essas grandes festas que acontecem por exemplo agora em Barreto nós temos uma grande mobilização lá em Barreto com pessoas servindo ajudando já faz muitos anos que estamos lá e compartilhando o amor de Jesus que são as nossas três áreas chaves da compartilhar de Jesus com as pessoas engraçado você tá falando engraçado não tem nada de engraçado mas se você tá falando e eu fico pensando aqui no Ministério de Jesus aqui na Terra e a gente vai perceber que ele atuava nessas três áreas né porque ele foi lá escolheu os discípulos ele treinou aqueles caras né disse como é que eles deveriam trabalhar e ele fazia isso o tempo todo Jesus era um educador por excelência né ele capacitava as pessoas porque ele sabia que ele não ia ficar aqui e essas pessoas deveriam continuar com aquele Ministério então ele treinava as pessoas ele jamais esqueceu do físico porque ele sabe que as pessoas são seres integrais né ele curava ele alimentava a gente vê essas passagens na Bíblia o tempo todo Jesus curando Jesus alimentando Jesus inclusive tratando do psicológico das pessoas né e pregando o Evangelho e cumprindo a grande missão que é a que ele determina pra gente né então bacana a gente poder pegar essas áreas também e poder trabalhar e reproduzi-las de maneira institucional sem se ligar nessa história de religião de igreja disso daquilo né e você trabalha com artes nessa história da Jocum como é que a arte se introduz nessa questão é bacana pensar que essas três áreas básicas que a Jocum tem em qualquer lugar que ela está estabelecida são áreas que se desdobram em iniciativas muito espalhadas de diversas formas hoje a gente inclusive tem uma leitura que tem que ser colocada na mesa quando a gente fala sobre esse cenário missiológico no mundo a história de missões mundiais que são essas sete áreas de influência da sociedade como é que a gente vai olhar essas reais necessidades que a gente tem em qualquer lugar e atender atender não a responder diante desses espaços dessas oportunidades que a gente tem em áreas de atuação em qualquer sociedade organizada e artes é um campo é um campo de influência é um lugar de diluição de valores de princípios é um lugar de afetos múltiplos e hoje a gente tem se empenhado para inclusive ouvirmos de Deus tudo o que Ele quer nos dizer a respeito de tanta transição que a gente está vivendo no mundo e como que nós como missionários no campo das artes podemos atuar de formas diferentes a gente tem aí um legado enorme de coisas que a gente fazia nas ruas tem os famosos teatros e danças ali as pantomimas que eram sempre usadas em praças para evangelismo e que tiveram uma grande revolução um trabalho muito bom historicamente falando década de 80 e 90 isso foi e hoje a gente está com essa batatinha quente na mão de que como a arte ela se multiplica como ela tem possibilidades inúmeras e aqui no Rio a gente tem pensado um trabalho com intervenções urbanas com artes visuais outras formas de irmos para as ruas para dizer daquilo que somos em que cremos e deixar que as pessoas tenham acesso a isso da melhor forma possível e a arte é gostosa sem dúvida e eu acho assim uma benção especial porque a gente vive um tempo em que essa barreira de olhar para artes como uma coisa de Deus e não uma coisa do diabo ela está vencida a barreira está vencida a gente já entende que esse é um instrumento dado por Deus e que pode deve ser usado que ele fala o coração que ele é capaz de atingir as pessoas e permitir realmente ser instrumento da ação da palavra de Deus o que a gente crê é essa redenção no coração do homem a partir do momento que Deus faz algo no coração do homem quem ele é ele vai transformar ali então se eu sou um artista eu entendo que Deus me fez artista me fez um independente da área é um dom que ele deu aquilo que eu faço vai ser transformado vai trazer o reino esse é o lugar de privilégio andar com o Senhor naquilo que eu sou até porque se você entrega isso mesmo faz como uma estratégia de divulgação da palavra porque quem faz a obra é o Senhor a gente vai pela entrega o tipo de entrega que a gente tem ele vai e usa e faz acontecer olha só já preciso para o nosso primeiro intervalo eu vou voltar no próximo bloco ainda com uma questão antes da gente entrar no trabalho de vocês nas Olimpíadas eu queria entender essa história de que voluntários tudo isso é feito com voluntariado como é que pode como é que funciona essa história afinal de contas jocumeiro não dorme não come não veste nada disso como é que funciona isso logo depois do intervalo tá bom vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau